Fala aí pessoal, aqui é o Dinho com mais um vídeo pra vocês e galera, ontem saiu um vazamento sobre New World, sobre o mapa ser muito maior do que tava no beta e sobre novas armas, só que uma galera veio me cobrar no meu Discord que eu vacilei, que eu dei mole e isso e aquilo porque eu não trouxe a notícia, só que galera, vou mostrar um negocinho aqui pra vocês, tá vendo isso aqui? Isso aqui é tudo contrato, eu trabalho numa imobiliária e o que acontece, a gente tá mudando de site e eu sou responsável por toda a parte de cadastro, além de marketing e contato com o cliente, então eu tô tendo que passar um por um pro novo site, então por isso que eu não fiquei ligado ontem, eu vou ficar até segunda-feira nessa função, então o que eu fiz? Viana falou, ah tu postou vídeo do Valheim, mas o vídeo, a novidade você perdeu, deu mole, mas olha só, vou mostrar aqui pra vocês conteúdo, eu peguei, eu gravei tudo no dia, um dia antes aqui ó, desse dia aqui que foi ontem, eu gravei tudo no dia 4, eu já deixei 1, 2, 3, 4, 4 vídeos de gaveta que chama, tá? Aqui ó, esse aqui do dia 5, 6, 7, 8, porque como eu tô tarefado essa semana eu não consegui ficar na função do Valheim, do Valheim não, do New World, então mesmo assim eu agradeço, tá? Sempre que tiver alguma novidade, traz no meu Discord, ou manda direct pra mim em qualquer lugar que seja, porque ajuda muito, tá? Principalmente essa semana que eu tô numa correria absurda galera, eu tô começando a fazer isso depois do almoço, tô terminando 2, 3 da manhã, esses contratos, porque é minha função e eu tô dando um corridão, porque eu tenho até sexta agora, hoje ou sábado no máximo pra entregar, bom, chega de enrolação, vamos falar sobre o vídeo Lembrando, você é novo por aqui, segue nosso Discord, já tem mais de quase 50 membros no nosso Discord, muito massa, a galera interage aqui, você vai achar amigos Outra coisa, segue no Instagram galera, que lá tem spoiler do vídeo, tá? Por exemplo, eu gravei todos os vídeos no dia 4, tá? Hoje é sexta, foi quarta-feira Gravei tudo quarta-feira, só que na hora que eu gravo, eu já posto até no dia aqui, então quem segue aqui no Instagram, tem 22 seguidores, já sabe quais os vídeos que estão prontos pra sair, que já estão programados, tá? Então tá tudo aqui, ó, upgrade na base, que fiz a plantaçãozinha, lançamento de áudio já foi, mas tem aqui, ó, estacas de defesa Então é meio que um spoiler aqui, se eu gravar mais de um vídeo no dia e deixar programado pra vários dias, vocês vão ter spoiler aqui no Instagram E, como eu disse a vocês, já tá programado, eu não fiquei à toa não no dia que saiu o negócio, mas tudo bem, eu vou trazer a notícia atrasada igual aqui Porque é um jogo que eu tô fazendo aí, que eu tô cobrindo, então eu recebi, inclusive, no nosso Discord, o link sobre as matérias Aí tá aqui, spoilers, o mapa no Reddit, tá, galera? Tem algumas imagens aqui e tal Aqui fala sobre... Cara, lembra que eu falei sobre talvez seja bom esse adiamento do lançamento? Além da performance, eles querem trazer um mapa, o mapa é bem maior do que a gente pensava, galera O mapa é quase o dobro do tamanho, vocês vão ver, então, isso é ótimo Quer dizer que... Cara, se com aquele mapa pequeno já tinha tanto bug, tanto problema de performance Imagina um mapa o dobro do tamanho, então eles têm que ter mais tempo pra trabalhar, entendeu? Então, além de tudo aquilo, agora faz mais sentido ainda eles terem adiado E não duvido eles adiarem mais uma vez, tá, o lançamento, escuta o que eu tô falando E aqui, ó, eles mostram o tamanho do mapa, galera Olha isso, a gente... Se eu não me engano, tá, posso estar enganado, até me corrija aí Eu acho que o mapa que a gente tinha é essa parte de baixo da direita aqui, ó O nosso mapa entrou, vai entrar toda essa parte aqui, cara É quase o dobro do mapa, é quase o tamanho igual do mapa, olha isso É enorme, agora você imagina o tanto de coisa que tem pra trabalhar, pra performance e tal Porque vai ter que programar, nossos computadores vão ter que processar muito mais informação, tá Então, olha isso, o tamanho do mapa Eu nem tô falando das armas, tá, vai ter armas novas também que vazou Não é oficial, mas é grande a chance de ser verdade Então a gente vai ter um mapa inteiro aí, ó Quando lançar mais a metade do mapa Gigantesco esse mapa, hein, cara Olha, enorme Eu não consigo explorar todo o mapa Abrir todos os pontos de teleporte no Beto Imagina com esse outro mapa Opa, desculpa, galera Então tô trazendo aqui pra vocês E aqui tem um videozinho no YouTube, tá Que é do canal The Put Car Que isso aqui foi Um beta fechado, um teste, tá Vou deixar rolando aqui pra vocês Que ele, como se fosse um cheats no Valheim Que ele usa lá um método pra ele explorar rapidão E ele entra num deserto Que provavelmente é essa área aí Nova do game Então se liga Ó o desertão Claro que não tá povoado nem nada É que nem os biomas do Valheim Tá lá o bioma, só que não tem vida, não tem nada Então se liga Eu vou ir passando um pouquinho pra frente Porque é 34 minutos de vídeo Mas se liga Olha o tanto de área nova que ele tá entrando Olha isso Tem até uns negocinhos aí Com certeza de cidade, tá Vai ser As cidades vai ser aí Então Venha trazer a notícia atrasado, tá Peço perdão aí pra galera Que tava esperando que eu ficasse aqui 24 horas por dia Vendo se tem notícia ou não Mas infelizmente ainda não é minha fonte de renda Eu preciso Eu preciso focar no meu trabalho Pra eu ganhar o dinheiro Pra eu conseguir Manter as minhas coisas galera Então Meu sonho é um dia ter O YouTube ser minha fonte de renda principal E eu não precisar me preocupar com mais nada Aí sim vocês vão ver Eu ficar 24 horas por dia aqui ó Em cima Então eu tô trazendo isso pra vocês Muito massa Além de corrigir os problemas de performance A gente vai ter um mapa muito maior E vai ter armas também, tá galera Então essa é a noticiazinha Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo Não esquece Segue lá no Instagram Que você tem o spoiler dos vídeos Que já tá em gaveta Que já tá programado pros outros dias Você já tem uma noçãozinha do que vai sair Segue no nosso Discord Que já tem mais de 50 membros Trocando ideia direto Muito massa Tem as salas lá De todos os jogos Vou até mostrar aqui pra vocês Tem sala aqui de Warzone Valhain, LoL, CS, Valorant Qualquer jogo que você joga Não precisa ser específico do que a gente joga Sempre tem uma galera on Tem 13 pessoas online No nosso admin teletup do mal aqui Então entra lá no Discord Que tá sendo um grupo da hora Uma galera muito gente boa De trocar ideia De conversar, de ser amigo Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram Fui